Olá, eu me chamo Igor, eu sou auxiliar de sala de leitura da biblioteca da Fábrica de Cultura de Sapopemba e eu estou aqui agora para fazer uma atividade para vocês, curta com bate-papo Pantera Negra amo, amo esse filme, Pantera Negra é repleto de referências históricas e culturais filme da Marvel homenageia a diversidade cultural dos povos africanos e reafirma suas lutas por direitos segue o trailer do filme para vocês amém estamos em casa meu filho, é seu tempo show me meu respeito e me desculpe você tem que decidir o tipo de reino que você vai ser não me desculpe eu nunca me desculpe a revolução não será feita show me meu respeito e me desculpe aqui eu não me desculpe pentru ...to o resto do mundo. Você não será capaz de ficar em casa, irmão. Você não será capaz de plug-in, turn-on, e cop-out. WAKANA FOREVER! A revolução não será fechada. Vamos lá. A revolução estará vivo. Gente, que trailer incrível. E que filme. Eu assisti em 2018. Foi o meu melhor filme do ano de 2018. Foi muito bom. Eu lembro que eu saí do cinema muito tarde. Já era uma e pouco. E foi muito engraçado. Porque eu saí me achando Pantera Negra. Me achando Tchê Tchala. E eu saí muito poderoso. Eu fazia as garras. Eu falava se alguém viesse na rua me pegar. Eu ia cravar. Eu estava muito Pantera Negra. Muito Pantera Negra mesmo. E Pantera Negra bateu recordes de bilheteria. Em seu final de semana de lançamento. E já arrecadou mais de 426 milhões. Gente. Pantera Negra. A história de Tchala. Líder do reino fictício de Akanda. Akanda forever. Gente. Eu não vou fazer isso. A história de Tchala. Líder do reino fictício de Akanda. Que ganha poderes de Pantera Negra. Para proteger seu povo. Ganha elogio dos públicos. E da crítica especializada. Não apenas pelas histórias bem contadas. Mas pelo visual impecável. Gente. Eu assisti a TV. E meu Deus. O que era aquelas luzes? Mano. O que era na nave? Na nave. O que era aquela nave? Eu me senti lá dentro várias vezes. O filme também é histórico. Ao apresentar atrizes e atores negros como protagonista. E só galera ferrada. Muito boa. Valorizando as particularidades culturais e históricas dos povos africanos. Para além dos estereótipos. Mano. Quebrou todos os estereótipos. Todos. Todos. Sem contar as personagens femininas do filme. Que tem papel fundamental para desenrolar na trama. Mano. Olha a foto delas aí. Mano. Que minas. Que minas. Gente. Pantera Negra. É repleto de referências históricas, políticas e culturais. Que conta a trajetória do movimento negro nos Estados Unidos. Pela luta por direitos sociais. É. Na primeira cena do filme. É mostrado um flashback. Né. Que acontece em. O. 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 Aconde. É. O Aconde. É. Cês sabem. Né. É. Nos Estados Unidos. A escolha desse local é por acaso. A cidade localizada no estado da Califórnia Foi o berço do movimento do partido dos Panteras Negras Que surgiu como reação após episódios seguidos de violência policial Cometidos contra a população negra Que está acontecendo bastante hoje em dia Numa cena na Califórnia, em Oakland Gente, sou péssimo em inglês Enfim, em uma dessas cenas que acontece aí É possível ver um post com os membros do Public Enemy É uma banda formada na década de 1980 Não é uma banda, né? É um grupo de rap que ficou muito conhecido Por conta de suas letras politicamente engajadas Que criticam o racismo estrutural dos Estados Unidos E a Quando Para Sempre Pantera Negra retrata a riqueza das etnias que compõem a África De certa forma, o reino fictício de Arcanda É uma pequena utopia que representa as potencialidades De todos os países africanos Por conta dos seus recursos naturais Mano, o que é isso? Mano, os filmes que relatam a África É só o safári, né? Os animais Ou deserto, fome e nada E Pantera Negra vem com todas as riquezas naturais Que a galera vê isso e quer roubar Tomar posse da África Por isso ela fica destruída Vou falar dos figurinos impecáveis Apesar da presença de discurso político e social Pantera Negra surpreende ao retratar A diversidade cultural dos povos africanos Dirigido por Ryan Kukler Que é negro O filme apresenta trajes, máscaras e marcas corporais Que são inspiradas em diferentes etnias africanas Os trajes, né? Falando dos figurinos Os trajes das guerreiras de elite de Akanda De Akanda São inspirados nos povos Maasai Que vivem no sul do Quênia e no norte da Tazânia Aí vai ter a foto da inspiração desse figurino Já os trajes coloridos utilizados por T'Challa São inspirados em algumas vestes de grupo étnico Akam Que vivem no território Que vivem no território de Gana Na África Ocidental Que essas roupas aí que estão aparecendo aí Um dos conselheiros de T'Challa Que representa um dos grupos étnicos de Akanda Possuem um prato labial semelhante A hostilizados pelos Murci Eles vivem no sudeste da Etiópia E mantêm tradições religiosas Ligadas ao animismo Que entende a relação entre o mundo espiritual e físico A partir da integração na natureza Como é mostrado muito no Pantera Negra Eles tem a árvore Que vai lá e tem aquele ritual Dos animais Ai gente, eu amo Tá aí pra mostrar a galera E vamos falar do sucesso deste filme Pantera Negra entrou para a história Como primeiro longa-metragem de super-heróis A concorrer ao prêmio de melhor filme Na categoria do Oscar Gente, o primeiro E pensa, dirigido por um cara negro A maior parte do elenco negro Hollywood chupa essa manga E retratando a África sem todo aquele estereótipo Hollywood chupa essa manga O longa arrecadou 700 milhões Sendo o filme mais rentável dos Estados Unidos e Canadá em 2018 Meu dinheiro tá aí E o recorde Ele tem o recorde de ter sido O quinto filme da Marvel Studios Arrecadar mais de um bilhão de dólares mundialmente Meu dinheiro tá aí então E essa produção sustenta a sexta maior abertura doméstica Nos Estados Unidos de todos os tempos E é o filme de super-herói com maior bilheteria nos Estados Unidos E o quarto maior considerado do mundo E é também o filme de maior bilheteria em estreia De um diretor afro-americano De um elenco composto por atores negros em sua maioria Foram diversos locais que serviram de inspiração para os cenários do Panteranê Seja cenário, danças, vestimentas dos povos do Honga Uganda, Ruanda, Burundin e Etiópia foram alguns desses países que serviram de referência Sabe gente, só retratando as riquezas E sabe uma curiosidade, que é bem curiosidade, eu coloquei aqui na minha pesquisa E eu vou citar aqui pra vocês Que cresceu muito a doação de gatos pretos Cresceram muitas doações de gatos pretos nos Estados Unidos Por causa do Pantera Negra E a maioria desses felinos adotados receberam os nomes dos personagens do filme Maravilhoso No filme Pantera Negra A ancestralidade africana unida As tecnologias futuristas da nação Acanda Dialga com o movimento afro-futurista Que é bem essa ideia de ancestralidade africana E com essa ideia de futuro, né De ficção científica A Canave A Zurique, que é a irmã do T'Challa Com toda aquela criação É bem com referência afro-futurista E além de ser o primeiro filme de super-heróis Indicado ao Oscar de melhor filme Vou ressaltar isso O filme dos sete quesitos Para os quais o longa recebeu indicação ao Oscar Três prêmios foram levados para casa O primeiro foi uma vitória histórica do filme da Maravilhoso Ruth Eckhart Foi a primeira mulher Primeira mulher negra A ganhar o prêmio de melhor figurino Gente, por favor Já Hannah Beackler Foi a primeira negra indicada e vencedora No quesito melhor design na produção na história do Oscar Moça, parabéns Mano, que design é o filme Pantera Negra Que design O filme também levou para casa O Oscar de melhor trilha sonora original Quem pegou a estatueta desse prêmio Foi o compositor sueco Londig Goraeson Vai aparecer a foto dele aí para vocês E esse foi o nosso Curta com bate-papo Pantera Negra Quem não assistiu Assista esse filme Gente, obrigado e é isso A gente esqueceu A gente g parabéns E aí E Agency